O empresário João Paulo Diniz, filho de Abelho Diniz, fundador do grupo Pão de Açúcar, faleceu de infarto fulminante aos 58 anos de idade, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi levado para São Paulo, onde aconteceu o velório e sepultamento. A cerimônia foi restrita apenas a amigos e familiares. Ele era casado e teve quatro filhos. Além de herdeiro, João Paulo mantinha uma empresa de investimentos em setores imobiliários, tecnológicos, restaurante, mobilidade e academias. Ele também era integrante no conselho do Instituto Península, que centraliza os investimentos da família Diniz. Ele era apaixonado por esportes e defendia a inclusão das atividades nas escolas. O empresário era atleta e participava de competições. Foi um bom homem. Durante o período da pandemia, não hesitou em fazer doações de cestas básicas, através do Instituto Península, e apoiou, no período mais tenso da pandemia, a quarentena e o uso de máscara. Para quem não sabe, o atleta sobreviveu uma queda de aeronave. O helicóptero passou por uma tempestade e caiu no mar no ano de 2001, em Maresias, acidente no qual estava a modelo Fernanda Vogel, que não sobreviveu ao acidente. João Paulo e o copiloto sobreviveram após nadarem por mais de uma hora até uma praia. E aí Tchau Obrigado.